Aqui na Praia do Oeste, para este campeonato regional de surf do Norte, Wave Series 2021. Estamos aqui na Praia de Leça da Palmeira e convido-vos a assistirem às melhores imagens deste campeonato regional de surf do Norte. A CIDADE NO BRASIL Olá, sou o Guilherme. Ganhei o sub-12 masculino. Achei o evento muito fixe. As condições ontem na noite não estavam muito boas. Hoje já estavam melhores. Fiz boas ondas e tive uma boa pontuação também. Olá, sou o Miriam. Tenho 12 anos e ganhei o sub-16 feminino. Eu gostei muito deste campeonato. Tinha umas boas ondas. Muitas vezes estava complicado e queria deixar claro que não foi fácil porque as minhas ativersárias são fortes. E vamos ver como é que vai correr o próximo campeonato. Olá, sou o campeão regional de sub-16 este ano e estou muito contente com a minha prestação neste campeonato. Ontem deram-me boas ondas de manhã e hoje também de manhã e depois à tarde acabou por levantar um bocadinho mais vento, mas deu para vencer e fazer boas ondas e bons scores.